E aí família GengoTaku, tudo bem? Aqui é o Perechan, parece que as quartas-feiras viraram uma tradição de unpacking, já que a gente não está abrindo caixa, né? E, bom, esse deve ser o último unpacking por um tempo, porque no momento eu não tenho plano de comprar livro. Agora, se a Amazon quiser me dar livro, ou a Talk to Me in Korean, ou outro lugar de onde eu comprei livro, né? Ou aquela Two Choice, que é o que eu apresentei semana passada, né? Retrasada, então eu aceito, né? Mas então, como vocês lembram, acho que tem duas semanas atrás eu mostrei os livros de coreano, né? Na realidade, quando eu comprei aqueles livros, do Talk to Me in Korean, eu queria ter comprado os quatro livros de uma vez, né? Volumes 1, 2, 3, 4. Só que na loja de onde eu comprei, que é a Two Choice, só tinha os livros 1, 2 e 4. Então isso aqui é o, claro, é o volume 3, né? Então vamos abrir logo, sem enrolação. Acho que não vai precisar também de estilete, né? Na mão mesmo, aqui. Gente, abrir livro é bom demais, né, gente? Talk to Me, Korean, volume 3. Não tem mais nada aqui dentro, né? Só o video lock. E, como eu falei no video anterior, até o volume, esse nível 3, corresponde ao básico, né? No livro 4 começa o intermediário, mas é bom porque o coreano eu estudei com vários livros, então é um bom modo de eu revisar e consolidar o que eu aprendi de temas gramaticais. Vamos ver o que tem aqui, né? Não tem nenhuma mensagem, nem um marcador. Nossa! Tá bom, chegou logo o livro, né? Então é do site lá, Talk to Me in Korean, que eu recomendo que você vá lá. Só que tem que saber um pouco de inglês, né? Porque a maioria dos materiais ali estão disponíveis em inglês. Talk to Me in Korean 3. Vamos ver quantas lições tem. Então aqui são... É, isso aqui já está interessante. Começando o modificador de adjetivo NOMU, né? Depois vem aquela forma CO, em coreano, que corresponde ao T do japonês. Quer dizer, quando você junta duas ações, né? Por exemplo, estudei coreano. Hango-go kombo ha-go. Kunde pabur mo-go. Eu comi depois, então é uma forma muito usada, né? Depois vem a proposição na lição 3. A-P, quer dizer, na frente. Tu-ye é depois, é atrás. E-op é do lado, né? U-ye é em cima. Parece o E do japonês, né? Mi. Mi, eu esqueci o que é. Então tem uma forma aqui que... Na lição 4, é uma forma que corresponde à forma mashou no japonês. Quer dizer, você sugerir alguma coisa para alguém, né? Kaio. Por exemplo, vamos, é kari-kaio. Então é uma forma que usa muito, né? Então, da lição 1 até lição 30, né? Então acho que aqui... Essas expressões aqui estão começando a ficar... Umas coisas que eu ouço mais, né? No meu nível, porque já é intermediário, né? Então a ideia é terminar esse livro aqui. Claro, eu estou terminando o 1 ainda, né? A gente começa aqui com o Nomu, né? Então eu gostei muito da estrutura desse livro, porque ele já vem com o tema, né? Tem a explicação direitinha aqui. Por isso que eu falo, tem que saber inglês, né? Sem inglês, a gente vai ter pouco... Vai ficar muito restrito ao material, né? Aí aqui ele já bota os exemplos, né? Para a gente consolidificar o conteúdo. E esse conteúdo está no áudio que pode ser baixado da internet, né? Então a gente já começa a estudar e já coloca... Quer dizer, já ouve o áudio, né? Para vocês terem uma ideia como é que eu estou estudando, dá uma palhinha. Vou pegar o volume 1, tá? Que eu estou estudando. Por exemplo, o volume aqui está 1, né? Que eu estou estudando. Agora está tudo encapadinho, bonitinho, né? Por exemplo, como eu tenho estudado, né? Eu vejo a estrutura gramatical aqui. Já escrevo aqui, porque eu acho importantíssimo escrever para não esquecer a palavra, né? Eu já vou sublinhando aqui. Todo o material que eu estudei eu já vou marcando, né? Tem uns diálogos aqui, que é igual o 3, né? O volume 3. Opa, caiu aqui o... Desculpa, caiu o microfone todo mole aqui. Então está aqui o... O conteúdo, né? Tem exercício também, que é claro que eu faço. O exercício contém a resposta do exercício, porque... Eu já devo ter falado aqui, que já que a gente é autodidata, a gente precisa das respostas dos exercícios. Então é importantíssimo ter isso, né? Então estou avançando aqui. Nesse livro aqui, eu já estou na lição... Acho que 8... 9, né? Depois eu vou dar uma estudadinha, né? Então isso aqui termina essa lição e eu vou seguir nesses livros, né? Escutando o áudio todo, né? E na... Nesse livro 3 é a mesma coisa, né? A estrutura... Depois... É, tem o diálogo, né? Depois do diálogo, tenho uns exercícios e faço a lição 2, né? Assim sucessivamente, né? E, bom... Repetindo o que eu falo sempre nos vídeos, né? Eu acho importantíssimo a gente investir no material, né? É claro que... Ninguém vai reclamar de material gratuito. Porém, o gratuito a gente não pode exigir muito, né? Por exemplo, eu gostei da qualidade do material. Não só o livro, né? Uma coisa que eu acho interessante é o método lá que a gente chama... Tipo o old school, né? Quer dizer, o método antigo, né? É folhear livro, sublinhar. Isso tem uma... É... Uma força muito grande quando a gente vai estar aprendendo, né? Aí fazendo anotação direto no livro, né? Nossa, esse papel aqui... Não sei o que eles botaram nesse papel aqui. O cheiro do papel não para, né? Não vamos me entender mal, não. Eu estou falando de cheirar folha de livro, né? Quem gosta de estudar sabe o que eu estou falando, né? Aquele cheiro de conhecimento, né? Que vocês conhecem, né? Então é muito bom a gente dar para um livro, né? É claro que na minha realidade isso não funciona às vezes. Porque, por exemplo, eu estou no trem. E a minha experiência antes de estudar é difícil. Porque eu tinha que levar o livro, o dicionário da língua, o caderno para fazer os exercícios, né? E o dispositivo para tocar o áudio. Então, para mim era complicado. Por exemplo, quando eu estava num trem cheio, ou quando eu não estava sentado. Mesmo sentado, às vezes não dá para abrir todos aqueles livros, né? Dicionários. Então o estudo não ficava tão completo como agora, que é o estudo com o tablet. Eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso, né? Que agora no tablet eu boto o livro, o dicionário, né? O livro está em formato PDF, então eu posso modificá-lo, posso sublinhar. Então fica uma experiência parecida com um livro. Eu quero mostrar isso no outro vídeo. Mas é isso aí, pessoal. É o livro Talk to Me in Korea, volume 3, que eu estava faltando para aquela coleção, né? E, bom, agora eu não sei quando eu vou comprar outro livro, né? Tem que dar uma sossegada, porque eu cumpri bastante livro, né? Tem que terminar esses livros primeiro, né? E é isso aí, gente. Eu estou feliz. É bom a gente ter o material, porque a gente se anima para estudar. E a gente investindo, a gente quer tirar o... Quer dizer, tirar o que a gente investiu, né? No livro. Então acho importante comprar um livro. E sem contar que você ajuda o produtor também a produzir nas coisas, né? E aqui no Japão é possível comprar, né? Então aproveita essa oportunidade. Então é o Talk to Me in Korean 3. Espero aprender esse conteúdo logo. Obrigado por ter assistido. E não esqueça de dar o joinha no vídeo. De assinar, se você não é assinado ainda. Compartilhar o vídeo, né? E como eu tenho falado, força, foca e fé. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, fui. Tchau, tchau.